Bom dia, nós estamos aqui no computador, eu tô fazendo o que? Mamãe tá fazendo o que? Bebendo leite Bebendo leite Café, mamãe tá bebendo É, mamãe tá bebendo café, eu já tô tomando leitinho quentinho E eu tô terminando de editar o vídeo de sábado, a segunda parte Né, filhão? Então vamos terminar de editar, né? Bora começar arrumando essa bagunça, né? Porque bagunça aqui tá feia Amor, a garrafa no café tava aberta? Ah, sério? Sério Mas a garrafa no café tava aberta em cima? Hã? A garrafa no café ficou fora Não, tava em cima, só tava aberta Mas a garrafa no café tava aberta em cima? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até coube, mas a tampa não fecha, entendeu? E o que eu queria era pra isso, deixar tampado, fechado, pra... Por causa que as baratinhas pequenininhas, sabe? E elas me incomodam muito, em vez de quando aparecem, por causa. Aí fica nas colheres, entendeu? Então, pra não ficar... Pra tirar um pouco disso, eu comprei isso aqui, só que, infelizmente, não coube. Aqui dentro, até coube sozinho. Ó, quer ver? Deixa eu tirar a tampa. Ó, ele coube sozinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele até coube sozinho. Ó, tá vendo? Coube certinho. Só que com a tampa não cabe. Ó, a tampa não deu certo. Tá vendo? Aí não vai fechar, não vai adiantar nada, né? Então, eu vou ter que arrumar um jeito de deixar aqui em cima, porque... E deixar só os outros grandes aqui dentro. Não sei o que que eu vou fazer agora. Mas era pra isso que eu comprei, pra deixar fechado, por causa daquelas baratinhas pequenininhas. Não sei agora o que que eu vou fazer. Meninas, olha aqui o que eu acabei de comprar. Óleo de rícino. 100% óleo de rícino, gente. Pra usar no cabelo. E o próximo vídeo vai ser desse aqui, porque hoje eu vou lá na minha amiga. Ela tá um pouco pra baixo hoje. Daí ela pediu pra mim ir lá conversar com ela. Daí eu falei, ah, vou fazer uma hidratação no seu cabelo. E hoje eu vou fazer com óleo de rícino no cabelo dela, tá? Eu já vi vários vídeos falando desse óleo aqui. Que ele cresce. Que é pra... Ajuda a crescer o cabelo. Ajuda pra queda de cabelo. E é o que eu estou precisando. Então eu vou usar nela hoje pra crescimento de cabelo. Porque o cabelo dela é bem curtinho, sabe? E ela tá muito... Ela usava Mega Hair. Ela usava Mega. Daí ela tirou. Daí eu falei pra ela, ai, fica sem. Não usa não. É, fica tão bonito. O cabelo dela é bem curtinho, sabe? E ela fica bem pra baixo por causa do cabelo dela que não cresce. Então eu vou começar a fazer hidratação. Toda semana no cabelo dela pra ajudar a crescer o cabelo dela e ajudar ela também, tá? Então hoje eu vou lá na casa dela fazer. Se ela deixar eu gravar, eu vou gravar, tá bom? Então deixa eu terminar o meu almoço. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui nesse bife. O Daniel já tá almoçando e eu vou fazer a banana que a Luciane Delgado, ela perguntou pra mim como que eu faço. Gente, é bem simples. Essa banana aqui é a banana da terra, tá? Então, eu faço bem simples. Eu só corto ela. Eu não faço empanado, não. Eu só corto ela e frito, tá? Tem gente que faz ela empanada, mas eu nunca fiz ela empanada, não. Vou tentar fazer uma hora, qualquer hora dessa, daí eu mostro pra vocês. Mas é só assim que eu faço. Eu só corto ela e frito ela na gordura, tá? Então, Luciana Delgado, é assim que eu faço. Eu não faço ela empanada, tá? Aí eu corto ela e eu vou fazer só uma hoje, porque só tenho essa e eu não quero ir lá na feira comprar mais. Então eu vou fazer assim. O Daniel já tá almoçando, agora eu tenho que dar um banhozinho nele, pra ele ir pra escolinha. E esse óleo aqui, gente, eu paguei R$4,36. Aí com a taxa de entrega, foi pra R$4,86. Então é super barato, né? Então vale a pena. Vale a pena mesmo. E ele é pra... Eu nem sei pra que ele serve. Ação rápida, prevenir, grandes doses, pode... Náusea, vômito, dica. É pra... Depois eu vou ler certinho, tá? Então deixa eu colocar lá a banana. Deixa eu mostrar pra você. Ó, eu já coloquei a gordura aqui, que eu já tinha fritado a banana nela mesmo. E eu vou usar essa. Aí você pega... Eu... Não tem segredo não. Porque tem gente que faz empanado. Eu nunca fiz empanado, eu só faço assim. Aí você coloca na gordura pra fritar. E eu adoro banana, porque... Pra comer banana, eu comia todo dia. Eu adoro a bananinha. E agora eu deixo ela fritar. E o bife aqui tá fazendo o arroz e o feijão, já esquentei também, tá? E eu vou laver o bife. Olha o Daniel agora. Esquentei o feijão. Eu fiz um bife acebolado. E arroz. Tá? E daí eu fiz a banana. Olha como que ficou a banana. E é assim que eu faço, tá? Eu só frito ela na gordura. Só isso que eu faço. E fica assim. E agora eu vou... Arrumar o lanchinho do Daniel. Já coloquei aqui. E eu vou arrumar a lancheira dele e arrumar ele pra ir pra comer. Meninas, eu acabei fazendo esse aqui, ó. Colocando aqui mesmo, porque não teve como. Aí eu tirei aquele negócio de remédio. Coloquei ali, que já devia estar ali. Faz tempo, né? Por causa do Daniel mexer, né? Portanto que tava fechadinho, né? Ele nunca mexeu. Aí eu coloquei a batedeira, a cafeteira e o liquidificador. E aqui eu coloquei isso aqui, por enquanto. Porque não cabe aqui, né? E aqui eu coloquei as conchas, as coisas maiores. E o Danielzinho já foi pra escola. E agora eu não vou poder gravar mais, porque tá um barulho insuportável aqui desse vizinho do lado aqui. E só pra vocês verem, ó o barulho que tá. Toda segunda-feira é isso. Toda segunda-feira é esse barulhão que eles começam a fazer. E a noite é bem pior, que eu não posso assistir TV, eu não escuto nada. E às vezes eu tenho que me trancar aqui dentro de casa, porque eles fazem uma zoeira aí com som, com gritaria. Então, tipo, segunda-feira aqui pra mim é bem tenso. E antigamente eu ficava bem estressada com isso, hoje eu nem ligo mais. Mas por isso mais que a gente quer sair daqui logo. E eu tava assistindo o vídeo agora da Thais e Valber, que eu adoro ela. E eu comecei a fazer vlog por causa dela mesmo, né? Que eu comecei a ver os vlogs dela e falei, ah, por que não fazer vlog, né? Por isso que eu comecei. E o Daniel já foi pra escola, o pai dele tá no banco resolvendo umas coisas lá aqui. Sobre o meu... o código que precisa pra poder receber o dinheiro do Google. E faltava os dois códigos. E ele tá lá tentando, faz hora que ele tá lá, vamos ver se ele vai conseguir. Vou torcer pra que ele consiga, meninas. Porque eu já tenho um pouquinho de dinheiro pra receber. E eu quero receber pra mim comprar ou uma câmera nova. Ou comprar alguma coisa, sabe? Pra mim. E daí eu... Agora eu tenho que ir lá na casa da minha amiga, como eu já falei pra você, que eu vou fazer a hidratação. E vou ver se eu levo a máquina pra mim... Ver se ela deixa eu filmar ela, tá? Então se ela deixar filmar, beleza. Se não... né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui agora. E na hora que eu voltar da minha amiga, eu converso mais com vocês. Bom, eu cheguei lá na casa da minha amiga Renata, eu fiz o cabelo dela. Não gravei nada, porque eu não levei a máquina. E agora eu vou comer um lanche. Vou comer esse pão aqui com ele que comprou pra mim. Pra mim, pra ele, né? E vou tomar café com leite, tá? Então eu vou comer. Daniel já busquei ele também. Ele tá na... No quarto, né? Como sempre, assistindo desenho e comendo. Bom, eu fui na casa da minha amiga Renata e fiz o cabelo dela. E eu prometi fazer o cabelo dela toda semana. Pra poder ajudar no crescimento do cabelo dela. E, gente, eu tô mega feliz. Porque lembra que eu falei pra vocês que tinha que ter... O meu marido foi no banco hoje. E ele ficou, gente, sério. Ele chegou bem estressado. Porque ele ficou lá, eu acho que umas três horas no banco. Ou menos. Umas duas horas, não sei. Sei que ele ficou muito tempo lá pra conseguir os códigos que o Google pede pra mim poder ganhar... Receber o meu dinheiro. Porque, assim, como eu não tenho conta. Então eu pedi pra ele colocar na conta dele pra ele receber o meu dinheiro, né? E daí ele foi atrás desse código PIN. E o código... Não, o código Wi-Fi. Sei lá como que fala. E o outro código lá. São dois códigos. Enfim, ele conseguiu esses códigos. E agora vamos ver na hora que ele chegar. Pra gente poder cadastrar a conta dele e mandar. E eu vou cadastrar no banco rendimento. Por quê? Pra ser mais rápido pra mim receber. Porque senão eu vou ter que ficar indo lá no banco. E como a conta não é minha, é dele. Então, pra não ficar estressando mais ele, né? Então eu já vou fazer o cadastro no banco rendimento. Eu estava até agora ali vendo alguns vídeos. E eu vi o vídeo da Alessandra. Que ela começou a receber pelo banco rendimento. Foi a melhor coisa que ela fez. Tá? Então eu vou esperar ele chegar do serviço. E vou pedir pra ele cadastrar pra ver se vai dar certo. Eu vou torcer pra que sim. Porque, nossa, cara. Eu tenho um pouco lá de dinheiro pra receber. E eu quero comprar alguma coisa, né? Pra mim. Né? Quem sabe uma câmera nova. Ou... Não sei. É bem pouquinho, mas é meu, né? Mas, enfim. Eu vim aqui compartilhar com vocês. Que ele conseguiu o código. Vamos ver se vai dar certo, né? Na hora que ele cadastrar. E é isso. E eu estou assistindo. O Daniel também está assistindo. E é isso que a gente está fazendo no momento.